Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo a mais uma aula. Olha, estou muito feliz por vocês ter persistido até aqui. Que maravilha! Artigo 59 da LDB, 59. Bora lá? O que diz o artigo 59? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nós já vimos lá no artigo 58 que entende-se por educação inclusiva ou entende-se por público de educação inclusiva justamente essas três categorias de pessoas. Aquelas com deficiência, aquelas com superdotação ou altas habilidades, ou aquelas com transtornos globais do desenvolvimento. Agora o que nós vamos ver aqui? O que os sistemas de ensino vão possibilitar, assegurar, dar, conferir, ou seja, a obrigação do sistema de ensino é dar a essas pessoas. Primeira coisa, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Ou seja, a escola tem que ter material pedagógico adequado, a escola tem que reformular o seu currículo para o atendimento a essas crianças, a esses estudantes, tem que ter métodos e técnicas que sejam de fato efetivas para a aprendizagem desse grupo, ok? Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências. A aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Crianças com superdotação têm o direito de fazer o programa escolar com menor tempo. Ah, mas como que faz isso? Você faz aquilo que está lá que nós lemos no artigo 35, as provas de proficiência, né? Criança tem superdotação, oferece a ela a prova de proficiência e se ela for bem nessa prova, ela pode concluir com menor tempo as etapas da educação básica. Três, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes normais. Ou seja, as crianças podem ter tanto professores com ensino médio quanto ensino superior, desde que em ambos os casos, esses docentes, né? Ou essas pessoas, no caso, se não forem professores ou professoras, eles tenham qualificação, capacitação para exercer a função, né? O que é importante é isso, que as redes exijam qualificação e capacitação para assumir a função, né? De cuidados em relação a alunos com necessidades especiais. Quarto, educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentem uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. O que quer dizer aqui? Tão lembrados que o ensino médio, de forma muito especial, está articulado com a ótica do mercado de trabalho? A inserção no mercado de trabalho não deve ser um direito apenas dos alunos que não possuem deficiências, necessidades especiais. Os alunos, todos eles com necessidades especiais, também devem ser integrados aos mercados de trabalho. Para isso, a escola deve trabalhar essas habilidades. As instituições ou redes de ensino devem fazer parcerias com o mercado de trabalho, com empresas, para que esses alunos sejam direcionados. Por exemplo, eu já vi um programa em que alunos com síndrome de Down, por exemplo, né? Eles são absorvidos como mão de obra, em supermercados, em farmácias, como repositores, como atendentes ou fazendo ou executando aquela função que as suas limitações permitem. Vocês sabem que o aluno tem um PDI, né? Este PDI, ele revela, ele traz um relatório de todas as competências e habilidades que aquele aluno pode desenvolver. Então, a escola de posse disso, ela pode fazer uma parceria ou as instituições de ensino ou as redes de ensino de posse disso podem fazer uma parceria com empresas, com mercados de trabalho de modo geral e direcionar essa mão de obra, ok? Cinco e último, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular, né? Direito desse público ter acesso aos benefícios, né? Ter acesso a todas as benesses que alcancem os alunos de ensino regular. Eles não podem, sob hipótese nenhuma, de serem excluídos de nenhum tipo de programa. Por exemplo, a escola tem lá um programa para fazer passeios escolares. Ah, o aluno com deficiência não vai. Errado. Ele tem que ser incluído em todos os programas, ok? Parabéns por você ter chegado até aqui. Você está cada dia, cada vez mais perto do seu sonho. E eu fico muito feliz de sonhar com você. Porque se você já está assistindo a série lá do Sad Man, aí eu fazendo propaganda para Netflix, né? E em um momento o povo diz assim, os sonhos não morrem. Aquela palavrinha no final que é uma interjeição. Digo para você também, os sonhos não morrem. Creia sempre nisso. Sou o professor Cláudio, professor do Fim do Mundo. Aquele abraço. Fica com Deus e em Té.